Programa VIP, oferecimento STR acondicionado, o clima quem faz é você! Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet, venha viver esta emoção! Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde! Óculos bambu, a cara do Brasil! Origami Buffet, parabéns pra você! É no Origami Buffet 36274080 e Unimed Cuiabá, cuidar, nos inspira sempre! Olá, boa tarde, mais um Programa VIP no ar! E hoje nós vamos conferir o Canela Rock Festival! Foi a primeira edição desse festival que reuniu Rodrigo Santos e os lenhadores, banda Quartal e Blackjack! Foi uma noite de muito rock'n'roll lá no Canela Fina e eu mesma mostro pra vocês! Como eu te busquei, estou lá no espaço! Para mim estou vendo, vim pôr! Estou lá no espaço! Paraíso quer! Você, o que que eu quero! O Rock'n'roll tá muito bom! Tá muito legal! Gosta de rock! Ah, eu adoro! Ainda mais esse, mais clássico, né? Muito bom! Você costuma frequentar o Canela Fina? Pouco, não frequento tanto, mas essa foi uma atração que me trouxe até aqui Então vamos conhecer Vamos, isso aí Quero saber o que você está achando dessa festa Maravilhosa Está curtindo muito Caramba, está ótima, a galera está toda curtindo muito Eu acho super bacana, é uma oportunidade ímpar para Cuiabá Está recebendo aqui alguns grandes nomes da música pop Os sucessos que foram nos anos 80 e a gente está podendo prestigiar aqui nesse momento Muito legal, acho que diversificou um pouco Cuiabá e a gente está precisando de noites igual a essa Toda vez que eu venho é muito bom quando é noite de rock Eu estou aqui agora com três dos integrantes da banda Quartal O Alexandre César, que é vocalista O Fabrício Carvalho, que é da guitarra E o Paulão, da bateria Gente, eu gostaria de saber, e o público com certeza também em casa Como é que foi essa ideia, essa junção entre vocês Porque eu sei que cada um é de uma vertente Vocês, cada um tem uma profissão diferente Como é que surgiu a banda Quartal? Surgiu primeiro de um grande laço de amizade Uma grande afinidade A gente tem uma relação de muitos anos de amigos E que decidiram fazer rock and roll Cada um tem a sua profissão, tem a sua história E a música nos uniu em torno desse propósito E nós criamos a Quartal e há sete anos estamos na estrada Aproveitando dessa amizade Aumentando cada vez mais a amizade para fazer música E Fabrício, como é que se concilia um repertório de uma noite? Porque tem um que gosta de tocar mais o Internacional Outro mais os anos 80 Como é que funciona isso? A gente monta o repertório muito em função do show que a gente vai fazer Mas a gente prima sempre por um padrão comum Que é a qualidade de qualquer repertório que a gente for executar A gente ouve muita coisa junto A gente gosta de muita coisa Mas sempre uma coisa nos unifica Que é a qualidade daquilo que vai ser feito Então dependendo da casa, dependendo do público Dependendo da estratégia A gente monta um repertório como qualquer banda Público maior, público menor, casa maior, casa menor E a gente monta em função dessas características Agora, o que é o divisor comum É sempre o ânimo A vontade de fazer uma coisa de qualidade E crescer cada vez mais com o público Paulão, você que é baterista Eu fico muito curiosa Eu costumo dizer que se tivéssemos outra vida E não sei o que vocês acreditam ou não Eu gostaria muito de nascer ou cantora Ou uma super pianista Até fiz piano quando era criança Mas o que eu estou curiosa é para saber Qual é a sensação de se tocar uma bateria? Primeiro, a sensação de estar no palco é maravilhosa Quem já esteve no palco sabe como que é Agora, sem dúvida nenhuma Tocar bateria é uma coisa que já faço há muito tempo Então, para mim, faz parte da minha vida Hoje é como se fosse um membro meu Tocar bateria Mas é claro que a gente não vive só disso Então, tem que ralar, tudo mais Mas a gente sempre deixa um tempo para nós estarmos tocando Sempre encontrando, aprendendo coisas novas Estudando Então, tocar bateria é massa Não é o que eu resumo, é massa Mas assim, você diria que é mais dom ou muito suor? Os dois Eu diria que ambos Eu acho que a música Qualquer coisa que a gente faça Precisa ter talento Precisa ter uma vocação para se fazer Agora, precisa trabalhar muito Precisa estudar, precisa se esforçar E é o que a gente faz Pelo menos uma vez por semana A Quartal se reúne Estuda, lê Ouve muita coisa Troca ideia Depois vai para o estúdio Ensaia, cria arranjos novos Cria estratégias novas Põe uma proposta diferente da banda original Ou seja, é muito esforço para sempre trazer um produto novo De qualidade e que nos faça bem A Quartal tem um objetivo Ela é autossustentável no sentido da gente se fortalecer Se fazer bem E fazendo bem, a gente faz bem ao público Eu acho que é com isso que a gente tem conquistado esse sucesso todo É, um talento sem prática Fica um talento guardado, né? Prática é sempre fundamental para a gente se desenvolver Então, ó, o suor conta muito Para todos Não é só para os músicos Mas qualquer área, qualquer profissão Requer muito trabalho, muito esforço Bom, vamos agora à agenda do Canela Fina Olha, sábado agora, dia 10 Tem feijoada excelência lá no Canela E dia 17 de maio Vai ter a Fiesta Cancun Para relembrar os 10 anos do Café Cancun Terá open food de comida mexicana Open bar E olha, você que quer saber um pouquinho mais É só ligar para o telefone Porque terão tequileiras Muitas surpresas, viu? Liga para esse telefone que está aparecendo na sua tela Ou acesse www.canelafina.com.br Vamos para um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho eu estou de volta Com mais rock and roll Até já Todos ligados Jogue suas mãos no ar Vamos lá Vamos viver Um momento Inesquecível Todos ligados Jogue suas mãos no ar Vamos lá, galera Vamos viver Um momento Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Vamos viver Um momento Estamos de volta e vamos continuar conferindo o Canela Rock Festival Evento que aconteceu no dia 30 de abril, lá no Canela Fina E que contou com a participação de Rodrigo Santos e os Lenhadores Esse trio é formado pelo Rodrigo Santos, que é baixista do Barão Vermelho Pelo Fernando Magalhães, que é guitarrista do Barão E Cadu Menezes, que é ex-baterista da banda Kid Abelha e do Lobão Bom, vamos continuar porque a festa está boa E agora eu estou com o Rodrigo Santos e os Lenhadores Este daqui, o primeiro que está aqui com a gente é o Cadu Menezes, ele é da Batera Tem o Rodrigo Santos também, que é baixo e voz E o Fernando Magalhães, que é da guitarra Gente, me conta tudo, como é que foi esse encontro de vocês Quero saber mais detalhes Bem, encontro nada casual O Barão teve suas paradas, né? Nós somos integrantes do Barão Cadu foi integrante do Kid Abelha Trabalhou com o Kid Abelha, produziu vários discos do Kid Abelha Tocou com o Lobão, com o Leo Jaime E o Rodrigo, na primeira parada do Barão, o Rodrigo resolveu fazer a carreira solo dele Nos convidou, mais algumas pessoas, mas sobramos só nós Depois de muita... Sobraram os melhores Sobraram os melhores Não que os outros sejam ruins, obviamente Mas a gente, como o Fernando falou Temos, assim, o Cadu representa a minha fase de 15 anos até a entrada no Barão em 92 A partir de 92, eu e o Fernando ficamos muito amigos Eu não deixei de ser amigo do Cadu, mas a gente parou de tocar durante... Porque eu fiquei no Barão e o Cadu foi pro Kid Abelha Acrescentando amigos Acrescentando amigos, mas simboliza a minha fase barônica O Fernando, a gente desde 92 toca junto E o Cadu, tocamos antes do Lobão em 86 e 87 com o Leo Jaime Na época do Rock Estrela, do Sete Vampiras, A Fórmula do Amor Algumas dessas estão no show hoje E tocamos com o João Penco de 2015 da Mestrade em 84, 85 Que tinha a música Popstar, né? Que o Lulu Santos regravou depois Então... Agora, só me conta uma coisa que eu tô muito curiosa Por que lenhadores? Esses caras derrubam árvores todo dia Sério! Cortam árvores em que sentido? Metaforicamente falando Tocam pra caramba, descem a lenha Essa é uma expressão do meio musical Quando o cara desce a lenha, quando ele tá tocando pra caramba O Cadu, sobram farpas de dabaqueta, de tanta pancada que ele dá O chão fica cheio de madeira moída E aí... A gente colocou anos, né? Eu até pensei que quando eu botei... Era um quinteto, não tinha nome, era só Rodrigo Santos Quando virou um trio, eu achei que tinha que ter um codinome Assim como o Neil Young, Crazy Horse, Nando Reis, Os Infernais Tem várias coisas assim que fica legal Dá um núcleo, dá uma... Lobão, né? O próprio Lobão, o Lobão botava Lobão e os presidentes, né? Lobão, bom, enfim, esse nome é o mais falável Tem um que eu não posso falar Apesar de sair no disco, mas tudo bem E conta desse disco que vocês vão, pretendem lançar este ano ainda É um disco celebrativo da história praticamente do rock nacional São medleys, produzidos pelo Roberto Menescal Que é o Papa da Bossa Nova Que se rendeu ao rock and roll São 24 músicas por disco Vai de Celi Campelo, Erasmo Carlos Tim Maia, Jorge Benjora, o Seu Valença A Raimundo, Charlie Brown, até a Detonautas É quem a gente acha que veio, que influenciou a gente lá de trás E quem deu continuidade a que a geração dos anos 80 fez No caso Skank, Jota Quest também estão no disco No volume 1 tem Skank, Jota, Raimundo e Charlie Brown Cada volume vai ser uma mistura de gerações Nesse ainda não tem, por exemplo, Rita Lee, Raul Seixas e Erasmo Mas no volume 2 faremos E a Festa Rock Na verdade é mais ou menos o que a gente já vem fazendo nos shows pelo Brasil Então vai ser uma... Ah, Fernandão A Festa Rock Eu amo Então Na qual Quero uma lua Que seja todo Vocês Sua É a luta de mania É muita Que foi a luta De ser sereno De liquidificador E você Sonhava acordado Com o jeito que não se tirou Prendi ao choro É o amor Rodrigo, me conta um pouquinho Sobre o que vocês já fizeram de trabalho DVD, como é que é? De 2007 pra cá, que foi a segunda parada do Barão Foram cinco discos E um DVD Que tá passando na televisão, chamado ao vivo Ipanema, com participações especiais do Neymato Grosso Frejá, Isabella Taviani, Leone João Penca, Evandro Mesquita Pepeu Gomes, Léo Jaime Metade em cima de uma Kombi na Praia do Arpoador E metade no Teatro Ipanema E tal E o Chris Pittman do Guns N' Roses Participou também E o Motel Maravilha foi um disco que eu lancei depois do DVD Em 2013 Que tem uma parceria com Andy Summers, guitarrista do The Police Que vai fazer uma turnê com a gente Ele tocou com a gente já, digita no Youtube aí Rodrigo Santos e Andy Summers Ele tocando Heavy Breath You Take Messaging na Bottle com a gente No Rio em 2012 No Rio Cenário Esse projeto Vão ter cinco shows No segundo semestre desse ano A gente tá decidindo as cidades ainda No Rio já tem e tal E são... E fizemos o Rock in Rio em 2011, 2013 E já estamos sendo sondados para 2015 Então... Eu acho que assim O trio veio para ficar São 20 shows por mês A gente tá indo de norte a sul Não era assim em 2007 nem em 2008 Mas a partir de 2010 a gente conseguiu chegar O Canela Fino é mais um lugar É a segunda vez que eu me apresento e vamos nessa Quem é VIP, faça por aqui! A gente se divertiu bastante fazendo essa matéria aí Porque claro né Rock and roll ainda Rock and roll dos bons Tipo esse Não tem como ficar parado Não tem como se divertir Bom gente, agora eu tenho um recado para você Da TES Estética Avançada A TES é uma clínica que se localiza ali na morada do sol E que possui vários tratamentos Para a pele, para o corpo Para você cuidar da sua saúde Olha, lá eles tem peeling de diamante Radiofrequência Lipocavitação Criolipólise Um montão de coisas e novidades De última tecnologia aí Para você reduzir medidas Tirar aquelas gordurinhas indesejadas Para ficar com a pele bonita Revigorada Cheia de colágeno Então, para você saber um pouquinho mais É só ligar para este telefone Que tá aparecendo na sua tela Ou mandar um e-mail para a TES Estética Avançada Que eles vão ter o maior prazer em te ajudar Em te atender Então, recado dado Curte lá também a página do Face deles Que eles têm muitas novidades Sempre estão postando coisas novas e dicas Então, tá aí Dado o recado TES Estética Avançada É só ligar para este número Que tá aparecendo aí na sua tela Vou ficando por aqui Mais um programa VIP terminando Mas amanhã Estamos todos de volta aqui Com muito mais novidades Um beijo para você A gente se vê Tchau, tchau Programa VIP Oferecimento STR Acondicionado O clima quem faz é você Alfa Kids Mais um espaço do Alfa Ville Buffet Venha viver esta emoção Complexo Hospitalar São Mateus Há 33 anos Cuidando da sua saúde Óculos bambu A cara do Brasil Origami Buffet Parabéns para você É no Origami Buffet 3627 4080 E Unimed Cuiabá Cuidar nos inspira sempre Tchau 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 Tchau